Eu sempre digo que para cada situação ou ato dessa vida, há uma explicação para isso. E hoje eu venho compartilhar com vocês o meu mundo do clã Warped da Kenan a partir de uma visão do meu pai, que ele aprendeu com o pai, com os avós, com os bisavós. E hoje eu chego nessa fase de trazer essas palavras dos meus avós e do meu pai para o mundo, para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida, da minha vivência, o porquê das danças, o porquê das curas, o porquê do benzimento, o porquê que as aves são como são, porquê que o ser humano é assim, porquê que há consequências, porquê que há regras. Então, vocês vão poder viajar um pouquinho nesse livro. Espero que vocês gostem, que vocês se permitem vivenciar e viajar nessas narrativas. E que vocês possam, de fato, entender a importância do território, a importância de demarcação dos territórios indígenas, a importância das narrativas, das mitologias para a gente. E que vocês possam olhar para os povos índios com outros olhares. Então, acho que a ideia do livro, ela tem uns desenhos incríveis do meu irmão, do Frank, em aquarelas. Então, é um livro que é gostoso de ler. São 240 páginas. Eu creio que é ao dormir que pegam esse livro e que viajam cada noite uma narrativa. São várias. Eu começo contando como era o mundo antigamente. O mundo era pequeno e ela foi se transformando. Ah, tudo, gente. Desde a criação do mundo, da humanidade, da noite, dos peixes, da menstruação, da gravidez, do ritual de iniciação masculino, feminino, e até o nosso surgimento, que é nós aqui, sentados nesse mundo tão grande. Então, nesse momento, eu passo o microfone para o André e para o meu pai. O André vai falar um pouco sobre essas narrativas, essa importância, esse o bem viver. Em seguida, meu pai vai contar a narrativa para o André, em Baniwa, como ele fez comigo, como ele faz com a gente, que é um performance, que tem o som, que tem os braços, que tem uma performance que não vai no livro, mas que, quando você está com ele, ele imita ações de aves, imita ações como que a árvore cai, como que o iampergícule benzeu a árvore para engravidar. Então, há um gesto envolvido por trás que não vai no livro, não é uma coisa de audiovisual que você pode ver o performance da boca, dos ombros, das mãos. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o André. Eu vou ficar em pé. Boa noite. Eu cumprimentei vocês em Baniwa. Os Baniwa, as lideranças em dia do Alto Rio Negro, se reuniram em 1984, para a primeira vez que se juntaram para pensar sobre seus territórios, sobre a demarcação das terras em São Gabriel da Cachoeira. E, nesta Assembleia, é que o povo Baniwa, as lideranças, os mais idosos daquela época, perceberam que os Baniwa tinham que aprender a falar português. Tinha que ter formação, porque muitas coisas que estavam sofrendo, apesar de líderes mais do século XVIII, XIX, terem aparecido, lutar contra e defender seus territórios, é tipo que a gente não tinha sucesso. De alguma forma, nós somos resultado também tendo uma parte do sucesso, mas muitas coisas nós tínhamos perdido em termos culturais. E, dali, no registro das atas dessas assembleias, é que os Baniwa iam buscar a formação. Não sabiam como. Em 1987, na criação da Federação das Organizações em dia do Rio Negro, o povo Baniwa, mais uma vez, reafirmaram essa necessidade da formação própria do povo Baniwa, falar português, conhecer o conhecimento da sociedade, para trazer para a realidade e compreender o mundo, e ter diálogo e fazer ser respeitado ou entendido. Tem essa história. E, no ano 2000, a gente criou a nossa própria escola Baniwa e Curipaco, PAMARI, geralmente uma referência. E, desde lá, o povo Baniwa tem entrado na escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, formação dos professores, licenciaturas interculturais. É uma das que chega a fazer mestrado, está a fazer doutorado, mas tem outras pessoas Baniwas espalhadas nas universidades. Estou contendo essa história aqui para falar para vocês a importância desse registro, o objetivo dela. Talvez, para nós, povo Baniwa, exatamente para vocês que não são Baniwa, para poderem entender como é que nós percebemos, entendemos esse mundo, como é que ela é formada, como a frase falou agora, por que as coisas são do jeito que são? Em Baniwa, nós somos o Arimanai. Vamos lá ver. O Arimanai corresponde à humanidade de hoje. Porque, no passado, parece que já teve um tipo de humanidade antes de nós. Então, nós somos umas novas pessoas, umas novas pessoas que nasceram para essa humanidade, e alguém construiu tudo isso, reconquistou tudo isso, é o que a gente está vivendo hoje. Então, isso é muito importante. Eu acho que, pela parte minha, como liderança, eu tenho também observado que muitos estudiosos famosos de fora da Europa, eles têm trabalhado, criado suas filosofias, estudos importantes, a partir das culturas indígenas. Mas a gente não tinha tido escritas para compartilhar. Eu sempre digo que, eu acho que se o Brasil decidir, as universidades decidirem investir nisso, nesse tipo de registro, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande criar uma identidade própria e fortalecer essas culturas indígenas no país. Eu tenho muita esperança que, ainda, como diziam meus avós, alguns que eu já perdi, meus apoiadores de Baniwa, eles diziam, tem que acontecer logo, porque ainda quero ver, ainda quero ver ser criada uma universidade indígena no país. Acho que o desejo também do povo, dos povos indígenas do Brasil, tem essa esperança, para a gente criar um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de mercado, um novo tipo de profissional mais adequado, mais sustentável para a nossa realidade, é o que demanda aí a situação atual de mudança climática, aquecimento global, e a gente tem que lutar para prolongar essa vida para nós, para nossos filhos, netos e futura geração. Isso é fundamental. Então, esse registro, como essa da França, é muito importante para nós, acho que para a sociedade como um todo, para o país também. É isso sobre o livro. Machá? Machá. E cá, Metsu. Sabe as palavras, Leandra, como sempre. Nesse momento, meu pai vai contar uma narrativa que está no capítulo 2, quando vocês forem ver depois, quando vocês forem ler. Em seguida, depois dessa narrativa, o Id, o Id Ahuri, vai ler como está escrito em português, mas a gente vai ouvir em primeiras mãos como é narrado em Baniwa, como é contado em Baniwa, como é a língua Baniwa, como é pronunciado a língua Baniwa. Ele vai fingir que tem os... O sítio jacaré cheio de redes, ele vai contar para a gente a narrativa do Kuai, o surgimento do ritual de iniciação masculino. O ritual de iniciação masculino. O ritual de iniciação masculino. Boa noite. Boa noite. Agora nós vamos contar para eles ouvirem o que está registrado nesse livro. E nós vamos contar como foi lá atrás da criação do mundo, como que as coisas aconteceram lá no rio Isana, que é território do povo Baniwa, é sobre ela que nós vamos falar. Havia um tempo, existia um homem, o nome dele era Marinari. Ele tinha quatro filhos. Um dos filhos dele, o nome dele era Kuai, que era um personagem muito poderoso. Um dia eles saíram para trabalhar, para caçar. E enquanto isso, os filhos começaram a fazer algumas brincadeiras que lembravam esse Kuai. Enquanto essas crianças faziam uma brincadeira, lembrando o Kuai, e o Kuai estava no céu, ele olhava tudo isso. E um dia ele decidiu descer para falar com as crianças. Aí, quando ele desceu com as crianças, perguntou às crianças, o que vocês estão fazendo? E eles responderam, não, a gente está fazendo um cerimonial, que em Baniwa chama Wapidzamaká, que é... Como que eu traduz para vocês, é uma celebração de colheita de frutas da floresta. Ele perguntou, continua perguntando, e cadê esse Kuai? Cadê esse instrumento de vocês? E eles responderam, está aqui, foram mostrar dentro de um pote, lá escondia besouros, né? E quando o besouro voava dentro do pote e fazia... Esse aqui, disseram as crianças para ele. Ele disse, esse aqui é Kuai de vocês? Esse aqui mesmo? É verdadeiro? Mas vocês não querem ver Kuai verdadeiro? Um dos... sempre tem criança mais danada assim, respondeu logo, a gente quer ver sim, cadê ele? Ele respondeu, qual é a que eu aqui? Sou eu aqui, mas não com o tempo em Apericuli. Nem para os pais de vocês. Daí ele procedeu tirando saliva dele e colocou na boca das crianças. A partir de agora vocês não vão comer nada. E vocês não vão sentir fome. E essa criança mais danada, ele falou, então canta para nós. Daí ele começa a cantar para todos ouvirem. Quando o Kuai fez isso, ele foi embora deles, antes dos pais voltarem para casa. E Apericuli percebeu que as crianças não se alimentavam mais. Mas ele não sabia porque fazia isso. Daí essa desconfiança de Apericuli pensou, eles estão vendo alguma coisa e daí Apericuli se escondeu para ver o que estava acontecendo. Daí o Apericuli, então um dia ele saiu para a roça, mas com o objetivo de se esconder depois. No dia a dia, quando a gente sai para a roça, quando o filho fica em casa, ele desce com o pai até na beira, até ele partir para ele voltar para casa. E aí, depois que eles viram, todo mundo... Os pais partiram, esses quatro voltaram para casa e começaram novamente a iniciar o cerimonial que eles tinham começado. Mas Apericuli também se escondeu, voltou para casa e se escondeu por trás da porta. E essas crianças começaram esse movimento novamente e conversavam entre eles. Quando que esse Kuai vai descer para cá, para nós novamente? A Apericuli descobriu. Ah, estão vendo o Kuai. Esse Kuai é meu filho. É esse que estão vendo até agora. As crianças sabiam que ele ia chegar ao meio-dia. Então, eu estava com muita expectativa, falando entre eles, já vai chegar, já vai chegar. Queis, também o Kuai para o como o cara era. Quando desceu, o Epa. Kha. É, quando desceu Kouai com as crianças, as crianças o receberam com muita alegria, cada um saiu cumprimentando ele, e Kouai perguntou às crianças, cadê em Apericuli? As crianças responderam, ele foi embora, está na roça, não está aqui não. Mas o Kouai estava desconfiado que pudesse estar ali perto. Nesta hora apareceu Apericuli, cumprimentando, falando com ele, é você e Kouai. Ele disse, sim, eu sou Kouai. Agora você está me vendo, você também não vai comer a partir de agora. E tirou a saliva e passou na boca também. Daí eles marcaram o dia quando o Kouai voltaria para iniciar o Kouai. E tirou a saliva e passou na sede, e ele não vai comer e, ele não vai comer no Brasil. E o para o país se vê. Ele voltou nessa data, dia marcado, e ele fez todo o processo de carizamãe, mas o Kuai sumiu depois desse lugar e apareceu. Aí que vai surgir o umbigo do mundo, que é o nascimento da humanidade. Vocês puderam presenciar um pouquinho de como é contado essas narrativas que estão aqui no livro. O Id vai ler agora uma parte que prossegue, onde o Kuai mata os filhos de Marina Liene, só para vocês terem uma noção de como está sendo traduzido nesse livro. O Id fez todo o processo de preparação do livro. Vamos continuar, então. Depi Uaika. Depi Uaika. Boa noite, Buranga Pituna, Heleno Ale. Saudar a presença de todos aqui. Estou com essa tarefa aqui. Foi um grande desafio fazer a preparação desse texto. A gente estava aqui escutando a língua Baniwa, que faz parte da família linguística Aruac. É uma das cerca de 180 línguas indígenas existentes hoje no Brasil. Uma das maiores diversidades linguísticas do mundo. Então, essa experiência de escutar como se fosse uma língua estrangeira no nosso próprio território, acho que devia compor um pouco mais da nossa educação, enquanto brasileiros, brasileiras, para poder compreender um pouco mais dessas memórias ancestrais que fazem parte dessa terra. O livro tem a presença da língua Baniwa, mas também tem a presença da língua Nyingatu, porque a comunidade da Fran, da Franci, é falante hoje de Nyingatu. Aquele Nyingatu que era falado no Brasil colonial, que os jesuítas processaram, ele ainda é falado em comunidades no Alto Rio Negro, no Baixo Madeira, no Baixo Tapajós. Faz parte da identidade étnica de vários povos hoje, processando, digerindo, fazendo antropofagia, como se diz, dessa história. Então, o livro, ele mescla um pouco do Nyingatu e do Baniwa, mas ele é em português, para poder ser lido por todos. Muito bem. Kuai, Ingoalius, Marinariene. Kuai chegou, e Njampijikuri, junto com outros meninos, foi recebê-lo. Kuai comunicou a Njampijikuri que ele levaria os meninos para a mata, para eles subirem e tirarem frutas para fazer da bucuri, de Auinha. E assim foram. Chegando ao pé de Auinha, que também é o Aku, tanto em Nyingatu como em português, disse aos meninos, vocês não podem ingerir nada, nem água. E assim ele subiu. Recolheu as frutas com o gancho, e os meninos, lá embaixo, recolheram o que estava caindo, expocando para tirar a fruta que estava dentro. Eles expocavam a unha, tiravam o caroço e desenhavam na casca. Quando ele levantou a sola do seu pé, viu que estava tudo desenhado. Kuai então disse, Puxa, eles não sabem respeitar. Nesse momento, um dos meninos disse, Pá, são boas para comer. Vamos assar para a gente comer? Eles tinham fogo, e os três concordaram em assar a unha para comer, enquanto que o quarto, o irmão menor de todos, apenas ficou em pé, observando. Eles assaram a unha. Então a fumaça subiu até Kuai. No momento em que sentiu que a unha foi assada, Kuai cantou, Mundo escurecido pelo morcego. Em outras palavras, complementando a tradução, ele estava dizendo que os morcegos estavam fechando o tempo, pois estava vindo a escuridão. Malinariene, Kuada, Inha, Nunupa, Ketane, Kejapokuli. Com licença, assim, meu banheiro. Malinari, Raíra, Itá, Maranta, Pembal, Seruayana, Acetuna, Aicu, Pacu, Pichessá. Filhos de Malinari, por que vocês comeram o que me faz mal? Estou sentindo cheiro de Pacu. Pacu é um peixe muito gostoso, para quem não sabe. Com o cheiro que estava sentindo, ele desmaiou na mesma hora. Ficou encostado lá em cima do pé de a unha. Na verdade, o que ele sentiu foi que o seu coração estava sendo assado. A unha era, na verdade, o coração de Kuai. Por isso que ele desmaiou. Ficou pendurado no galho do pé de a unha e a sua saliva escorreu para baixo. Terminou de cantar, voltou a respirar de novo e desceu até o chão. Kuai disse, O que vocês fizeram? Os Malinarieni responderam, Nada. No entanto, eles tentaram esconder o fogo. Kuai falou para outro menino, Abra sua boca. O menino abriu e ele disse, Ah, você fica para cá. Ele queria ver se haviam ficado restos na boca. Fez isso com todos os quatro e os foi separando. Na hora em que estava conversando com os meninos, houve o som de trovão. Ah, escutem só, vai chover. Vamos cortar palha para fazer nossa casa. Tentaram correr, mas foi sem sucesso. A chuva veio tão rápido que nem deu tempo de cortar palha. O tempo ficou escuro e quando voltaram correndo, viram uma caverna de pedra. Na verdade, era a boca de Kuai. Ele já havia se transformado em uma caverna de pedra. Outro menino disse, Olhem essa pedra. Aqui é bom para nos escondermos da chuva. Os três correram para dentro da caverna. Quando foi a vez do último menino, que não tinha comido a unha, na hora em que ele ia entrar, ele olhou para a pedra e viu que ela tinha dois olhos e piscava. Pare, pare, pare. Quando o menino disse que ela piscava, os dois que estavam dentro tentaram correr para sair, mas Kuai fechou a boca e assim os engoliu. Então é uma grande honra estar aqui nessa noite das memórias ancestrais. compondo essa grande pagelança aqui. Para quem não me conhece, eu sou de Ahuri Cadivel. Meu pai está aqui atrás. Max Suara. E, bom, eu nasci aqui no Rio quando meu pai trabalhava aqui fazendo cinema. Ele é o primeiro ator indígena no cinema, teatro, na televisão no Brasil. Fez muitos filmes desde meados dos anos 80. E, sobre isso, foi minha dissertação de mestrado aqui no Museu Nacional. Fui colega da Fran. A gente se conheceu no mestrado em 2017. E a gente pôde viver esse momento muito especial de ingressar no Museu Nacional com já alguns anos com reserva de vagas para estudantes indígenas, com um perfil muito rico de companhias. cada um com suas pesquisas. A gente continua conectado. Cada um hoje está em diferentes partes do Brasil. Mas a experiência de estudo nesse lugar tão cheio de história, cheio de memória, é muito marcante para a gente. no nosso segundo ano do mestrado, que houve esse grande acontecimento trágico, e eu estava com um amigo jornalista jantando, e aí a gente começou a ver a notícia saindo, no dia 2 de setembro de 2018, a gente começou a ficar tão incrédulo que a gente não tinha entendido a proporção do que estava acontecendo. Que ele, como um jornalista, o Felipe Milanês, um amigo, ele falou, vamos lá ver isso. A gente não tinha a pretensão de salvar, de fazer um resgate, mas a incredulidade era a tamanha que a gente queria testemunhar, no mínimo, isso. E a gente veio aqui na quinta da Boa Vista, essas retinas nunca esqueceram do tamanho das chamas. Essas retinas estão fatigadas por tantas precariedades que, às vezes, a história do nosso país perpassa. Aquilo foi um signo, uma coisa muito simbólica para mim, para os nossos colegas, para uma comunidade muito grande que estava aqui presente ou que estava distante, tem notícias, que você já esteve aqui. É uma grande cerimônia de cura, essas memórias ancestrais aqui nesse quintal. me lembrei também, caminhando aqui onde a gente está, que acho que talvez na mesma semana que houve o incêndio, a gente fez uma enorme roda, demos as mãos e fizemos um abraço simbólico, coletivo, envolvendo esse palácio. E foi um momento de meditação sobre esse significado do fogo, fogo que a gente, naquela época, e desde então, a gente volta e meia a ver notícias de queimadas no Pantanal, na Amazônia, e aqui era um incêndio assim, na nossa cultura. Muito forte mesmo a gente estar aqui podendo celebrar essas memórias ancestrais nesse momento. Eu estava aqui meditando assim, não está aqui presente diante do fogo, eu me recordei de um poema do mestre Ailton. Ele já está lançando vários livros, e vai continuar lançando ainda mais. Ele não tem uma antologia de poesia, mas num certo livro que chegou às minhas mãos enquanto eu estava refletindo sobre essa biblioteca viva das suas palavras, eu me deparei com um poema muito significativo e que ganhou outro significado depois do incêndio também. vou ver se eu levo de cabeça, mas ele diz mais ou menos assim, o meu pai que é o fogo ele queima sem cessar, o meu pai que é o fogo ele queima sem cessar, ele queima o que já foi, ele queima o que será, o meu pai que é o fogo ele queima sem cessar, ele queima 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 ele queima sem cessar. o que é o fogo ele queima Amém. Amém.